Segurar X diminui a velocidade da sua alma. Existe um cachorro no fundo do cenário do encontro da Alphys e Undyne. Esse nome aí louco, holandês, alemão, não sei, da intro da música do Ezra, traduzido para inglês significa rei na montanha. Dreamer é um anagrama para Murder, ou assassino. Undertale demorou dois anos e sete meses para ser desenvolvido. Toy Fox produziu algumas músicas para Homestuck antes de Undertale. O sprite de Ezra possui a outra metade do pingente de coração que conseguimos na casa de Ezra. Parte do humor de Undertale é inspirado em Mr. Bean. É possível conseguir gold no sofá da casa do Papyrus. Existe um sprite de cachorro não utilizado na versão final. Existe uma luta removida em que você enfrentava RG3 e RG4. Na casa do casal de cachorros podemos ver um texto que diz verde na cor vermelha, se referindo a tonalidade de cor vista pelos cães. Se você ficar esperando nas ruínas por Toriel com um pedido, ela irá te ligar, mas uma hora um cachorro vai pegar o celular dela. Se você ficar deitado sem se mexer na casa de Napsta Block, irá acontecer isso. Comprar o biscoito da Muffet por 9999 gold vai evitar que ela batalhe com você. A torta dada por Toriel no começo do jogo, quando usada na luta do Ezra, diminuiu o ataque e defesa. Se você propositalmente não desviar das setas da Undyne, ela vai ficar puta e vai jogar as flechas muito rápidas. O nome do jogo muda para Flowey Tale durante o final neutro. Se você tentar se matar propositalmente nas pétalas de Flowey na sua batalha, ele vai ficar puto. Se você ficar deitado durante um tempo na cama do laboratório real, um fantasma vai te cobrir. Na parte de defusar a bomba, ao chegar próximo de terminar o tempo, o contador vai ficar extremamente devagar. Se você esperar o tempo passar, não acontece nada. É possível passar dos pisos coloridos de Metatom, mas não acontece nada ou conseguir passar. Vou deixar o mapa na descrição. Paparos tem um símbolo igual a Starman de Earthbound. O anime preferido de Alfie, chamado Miu Miu Kisikuri, é uma referência a Tokyo Miu Miu, um anime real. O rosto de Temi sai se você ficar muito tempo batalhando com ele. Durante o desenvolvimento do jogo, possuía uma opção chamada Spell, ou magia em português. Paparos é o único personagem que não tem a estrelinha antes da sua fala. Existem várias soluções para a redação do Metatom, mas colocar Toby dá maior quantidade de pontos. Ao passar do puzzle que desliza, é possível ver diversas coisas aparecendo na sua cabeça. Dormir em Snowden te deixa com 30 de vida e é possível ouvir uma música do Ronco dos Monstros do Lado. Existe uma planta no corredor que você não sabe o nome, mas se você checar o livro nas estantes da Toriel, seu personagem vai lembrar. Música Música Amém.